Olha só que coisa mais linda essa entrada desse prédio. O que será que nós vamos encontrar nesse apartamento que eu vim visitar? Esse banco, cara, esse banco maravilhoso eu comprei junto com a Molly. Essa solução da cozinha que é aberta, mas não é por causa dessas portas. Essa foi a limpada do Bexiga, na feira do Bexiga. Não! Percebe a felicidade em as coisas simples, realmente. Então é uma brincadeira sem tecnologia. E essa luminária, absurdamente incrível. É um fuzil de antigamente. Olha que legal como fica o contraste do inox com o tijolinho aqui. Consegue realmente montar sua casa inteira com objetos que vão misturando épocas e histórias. Hoje nós vamos conhecer o apartamento do André, em São Paulo. E aí E aí E aí